Comando Geral Polícia Nacional Timor-Leste e a quarta-feira semana continua a sensibilizar decreto-governo número Rua Nulo resenida barra Rihundrua Rua Nulo com a medida de prevenção do Covid-19 para a comunidade de Sira. Comando Geral Pentele quarta-feira continua a sensibilizar decreto-governo número Rua Nulo resenida barra Rihundrua Rua Nulo com a medida de prevenção do Covid-19 para a comunidade de Sira. A informação é que a distribuição é a cesta básica de manter a distância social e não usar máscara. Além de motorista de transporte público e privado não é que a gente vai dar o público. E a oportunidade é que a Polícia é que a cidadã usa máscara pela Bacareta Polícia e o Riba Quartel Geral Pentele que é colidido. Mas que o desentendimento entre a comunidade e a Polícia mai veia parte de segurança na fatinhala o serviço. A CIDADE NO BRASIL A gente vai lá. Não, 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 não. A Polícia Nacional Timor-Leste se continua a fazer informação para a comunidade de Cira, no modo se já o passa a revista para o transporte público e privado, o de Jarei e Manebe, a usa máscara, procesa a tuir lei.